Vivo na televisão Homem sem siso de bigode, gato que vive como pode, artista do doce de ananás Descobri os vídeos do Taveira e uma miúda à maneira, não há como voltar atrás E no dia em que os lobis vierem, eu vou estar lá para te defender E no dia em que os lobis vierem, eu vou estar lá para te defender E no dia em que os lobis vierem, eu vou estar lá para te defender E no dia em que os lobis vierem, eu vou estar lá para te defender Tu serás a minha terra, somos a paz na nossa guerra, nesta lavoura fundida Para o bem e para o mal, nosso amor será um vale, onde cresce a nossa vida Neste dia da liberdade, costuramos a idade, dos sonhos que vamos ter E no dia em que os lobis vierem, eu vou estar lá para te defender E no dia em que os lobis vierem, eu vou estar lá para te defender E no dia em que os lobis vierem, eu vou estar lá para te defender E no dia em que os lobis vierem E no dia em que os lobis vierem, eu vou estar lá para te defender